Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo B-Boy Leônidas e estamos com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixe o teu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum novo vídeo. E galera, uma dica rápida, quando for retirar a máscara, retire pela liguinha, nunca pegue pelo pano para não estar contaminando a bichinha. Mas eu vou fazer o tutorial sem máscara, estou em casa, protegido. Eu vou fazer o tutorial para vocês de pulinho na iChair, ou iChair Hops, né? Esse movimento aqui, ó. Espera aí, deixei um pouquinho mais para trás, porque aqui não tem espaço. Espera aí, opa, pano aqui. Opa. Sem espaço, eu tenho que tomar cuidado para não bater aqui, ó, na parede. Eu não sou muito bom nesse movimento, até porque eu não costumo treinar. Estou treinando agora valendo para tirar as bravas, dar uns 100 pulos. Eu acho que no máximo eu dou 15. Quando estou no treino, 15 a 20, no máximo, estourando assim. Mas já é alguma coisa. Eu vou passar as dicas a vocês como fazer esse movimento. Primeiro de tudo, você deve ter a iChair dominada, beleza? Vou fazer de lado, porque é estranho, né? É porque aqui não tem espaço. Ó. Opa. Ter esse movimento dominado. Depois, você vai ter que ter a leveza nele. Como é que você vai ter a leveza? Está vendo a parede aqui, ó? Do teu lado. Pronto. Eu vou inclinar um pouquinho a câmera para vocês darem um observado que eu vou fazer, né? Primeiro, se você já tem a iChair, eu não vou ensinar como é que você faz. Você só faz. E para deixar ela mais leve, você pega apoio na parede. Nunca segura em alguma barra, porque aí tu vai usar mais força do braço e não está botando força. Entendeu? O que eu quero dizer? Eu acho que entendeu. O que eu vou fazer, ó? Só apoia aqui, ó. Ó. Segura aí, iChair. E levanta. Certo? Ó. Isso aqui, ó. Por quê? Esse braço está pegando peso e não esse, porque eu não tenho nada com o que fechar a mão para segurar, botar força. Isso aqui é a parede. É equilíbrio. Essa é uma dica bem importante para vários movimentos, viu? E outra coisa, depois que você fizer isso, você vai treinar o pulinho. O pulinho da iChair funciona dessa seguinte maneira, mano. Você está aqui, certo? Aconselho, depois de um tempo, treinar a iChair é assim, ó. Está vendo essa parte aqui? Encaixar só ela. Ó, está vendo? Encaixar só ela e não o todo. O todo serve mais para equilíbrio. Ó. Mas eu quero equilibrar. Ó. Está vendo? Agora aqui é mais, ó. Altura, está vendo? Sobe mais. E aí, para pular, o que a gente faz? Qualquer um dos dois jeitos. Você vai primeiro. Digamos que isso aqui é o chão. Certo? Ó. Aqui eu estou no chão, eu estou na iChair. Está colado. Eu vou chutar as pernas, as duas. Assim, ó. Não preciso necessariamente chutar para cima. Posso ficar um pouco inclinado. Porque é o jeito que eu equilibro. Logo de início. Eu vou dar um chute um pouco com as pernas abertas. Por que as pernas abertas? Porque isso vai me dar mais equilíbrio. Então, eu deixo um pouquinho aberta. Dou um chute. E não estico todo. Dou um chute assim, ó. Certo? Bem... Bem levezinho. Quando eu chutar, que minhas pernas der se esticadinha, meu corpo automaticamente vai subir um pouco. Certo? Contra a gravidade. E aí, minha mão vai ficar mais leve. A minha mão que está no chão vai ficar mais leve. E eu consigo tirar ela do chão e voltar. Aí é o tempo que a perna vem. É mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que eu estou na itché. Ó. Chutou. Foi. Saiu. Voltou. Chutou. Foi. Saiu. Voltou. Chutou. O corpo foi. Saiu. Voltou. Entendeu? É assim que funciona o pulinho da itché. Desse jeito. Você não tem que botar força para tirar seu corpo com o braço. Mas sim com as pernas. Por isso que fica muito leve para o cara estar pulando. E o equilíbrio vai ajudar bastante. Então, tenha equilíbrio. Você tem que pelo menos dominar isso aqui, ó. Pelo menos isso. Vou fazer desse lado. Ó. Você chega aqui em casa, pá todo dia e vai. Ó. Tem que ter pelo menos isso aqui, ó. Está vendo? Tem que ter pelo menos esse equilíbrio. Se você não tiver ele dominado, não vai adiantar. Tem que ter o equilíbrio. O treino da força do pulo. Você treina segurando aqui na parede. Desse mesmo jeito. Não precisa segurar em nada assim, não. Porque senão você vai botar força aqui. Aqui, ó. Na parede é melhor. Tem em todo canto. Botou. Olha para o chão. Certo? Essa dica quase que eu esquecia. Olha para o chão. Certo. Aqui. Ó. Chutou. Foi. Chutou. Foi. Chutou. Foi. Entendeu? Porque quando eu chuto, eu vou contra a gravidade. Aí, meu corpo tenta subir. É mesmo quando eu dou um pulo, ó. Para, olha. Meu corpo vai contra a gravidade. Se ligou? E aí, depois disso? É só eu fazer meu white chair hop. Claro. Com treino, com tempo. Vamos lá. Vou dar uns dois pulinhos aqui para você dar uma sacada. Aqui não tem espaço nenhum, velho. Ó. Mão aqui para trás. Certo? Ajuda bastante. Sempre o corpo voltado para cá. Olhando para o chão. E aqui, ó. Está vendo? Vou fazer assim. Não tem como não fazer assim, não, gente. Foi triste. Ó. Ó a parede já aqui, ó. Ih! De novo. E o chão é assim, ó. Ó. Uhul! É basicamente isso. Que você tem que fazer. Para desenvolver. No mais. Depois que estiver fazendo o pulo fácil. Tenta subir para cá, cotovelo. Tenta subir para a mão. Vai te dar muita ajuda isso. Beleza? Tamo junto, misturado. Paz a todos. E até o próximo tutorial. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Peace.